Olá, curtidores da nossa página, seguidores dos nossos vídeos do YouTube. Várias pessoas passaram mensagens para a gente perguntando sobre os cantos. Então, eu vou dar uma explicação básica de como se faz o canto, porque o bico simples que a gente vai fazendo, a gente pode fazer de cabeça. Pode ver como é que faz a técnica aqui e fazer. Quando é trabalho muito elaborado que tem o gráfico, tem que seguir a contagem do gráfico. Então, assim, para fazer um canto bonitinho, vamos dizer que seja esse canto aqui de argolinha, de lequinho. Está vendo? Então, o que acontece? A gente tem que pegar o último ponto daqui e tem que contar, gente, vai ser um tal de conta, desmancha, faz de novo, porque os primeiros são meio difíceis da gente entender, de se ficar bom. Então, o que acontece? Aqui está o lequinho, né? Para virar o trabalho aqui no canto, o que eu fiz? Eu fiz um lequinho aqui no canto, olha, bem no último, no ponto do meio. Então, eu pus três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Fez o canto aqui. Aí, vira para cá e continua o trabalho normal. Aí, na segunda carreira, é a mesma coisa, olha, eu fiz aquele bico aumentadinho aqui no meio, né? Os três pontos altos, mais três dentro da argolinha e três pontos altos de novo. E aqui no bico, a função é a mesma, faz o mesmo tipo de desenho e aí fica um canto bem trabalhado, tá? Esse é um tipo. O outro que eu fiz aqui para vocês terem uma noção é esse aqui, olha, que uma colega que tem conversado comigo pelo zap, ela mostrou um bico bem parecido com este aqui, olha. Então, o que que acontece, olha, seis pontos altos, três correntinhas. Então, aqui no canto, faz a mesma coisa, só que o que que eu fiz para dar certo? Eu fiz quatro pontos altos, uma correntinha para ele dar o sentido de canto e quatro pontos altos. E aí, continua o desenho do trabalho. Então, esses cantos que saem de bico simples que a gente mesmo faz, a gente mesmo monta, então, assim, é a maneira mais fácil. Distribui o desenho daqui para cá de forma que o último vem aqui no canto. Então, a gente tem que contar os quadradinhos mesmo, tá? E, às vezes, não é na primeira que a gente acerta, tem que fazer vários, tá? Este aqui também, olha, que é o que eu mostrei anteriormente. Então, olha, este aqui, o lequinho ficou bem no canto. Então, basicamente, é isso. O ponto principal, vocês têm que dividir aqui e aqui, de forma que este aqui, um deste caia aqui no canto, tá? É contagem, queridas, não tem jeito. A gente tem que contar, fazer, desmanchar. O canto é uma coisa muito bem, para ele ficar bonitinho, assim, retinho, tem que ser muito bem contado, tá? E, assim, não é de consolo. A gente faz e desmancha muitas vezes até acertar, tá bom? Eu espero que essa explicação tenha ajudado vocês. E, se fica alguma dúvida, manda para mim, que a gente vai suprindo na medida do possível. Eu só peço desculpas, que, às vezes, eu demoro a responder, porque a gente trabalha com feiras, né? E mais o site nosso. Então, às vezes, o meu tempo, ele é um pouco escasso. E eu demoro um pouco para responder em nível de vídeo. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Agora, eu já estou começando a filmagem de mais uma aula de aranhinha. Um abraço e até já, já. Tchau, tchau.